E estamos ao vivo, estamos ao vivo graças a Deus. Mais uma noite nós aqui juntinhas para falarmos dos nossos filhos adolescentes que deixam a gente de cabelo em pé. Não é verdade, gente? Fala comigo. Nossos filhos adolescentes não deixam a gente de cabelo em pé? Hoje a gente vai falar sobre um tema que até meu marido falou assim, como assim? O tema é, minha filha adolescente não aceita que eu lhe chame atenção. E, na verdade, eu entendo, isso veio de um comentário de uma das minhas alunas, quando eu fiz uma pesquisa com elas para saber o que mais elas precisavam que eu falasse aqui nos canais para ajudar nesse relacionamento entre mãe e filho que às vezes fica tão conturbado. E uma dessas alunas me falou, minha filha não aceita que eu lhe chame atenção. E eu entendi perfeitamente, oi Ju, perfeitamente a angústia dela a queixa dela, né? Porque é nossa obrigação, a gente tem que chamar a atenção deles. A gente está... Foi para isso que Deus nos criou, não é? Para chamar a atenção deles, para mostrar para eles o jeito certo, passar valores, passar educação, ensinar para a vida, não é isso? Então, a gente tem sim que chamar a atenção deles. E eu achei curioso que, quando eu comentei, meu marido perguntou, qual vai ser o tema da aula de hoje? Aí eu falei para ele, minha filha adolescente não aceita que eu lhe chame atenção. Ele achou graça, eu falei assim, mas ninguém aceita, ninguém gosta de ser chamado a atenção. E eu parei para pensar e falei, quer saber, eu acho que ele tem toda a razão. É verdade, a gente também não gosta de ser chamado a atenção, seja pelos nossos pais, pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, principalmente, né? Aí a gente não admite de jeito nenhum, pelos nossos amigos, pelos nossos chefes. Gostar, ninguém gosta. Mas, na verdade, não é gostar. O termo é aceitar. Meu filho adolescente não aceita que eu chame atenção. E isso causa uma estranheza muito grande na mãe, porque até outro dia, né? Parece que os filhos nasceram ontem. Até outro dia, a gente chamava a atenção, olha, não pode bater no amiguinho. Come, né? Come direito, senta direito. Faz isso, faz aquilo. Não faz assim, não faz assado. E a gente fazia isso, a gente faz isso a nossa vida toda, desde que eles nasceram. A gente está aqui para ensinar, não é verdade? Só que depois que vem aquela nave espacial, que a dos nossos filhos levam embora. Porque, às vezes, a gente tem essa impressão, né? Tem uma nave espacial que vem, a dos nossos filhos levam para o espaço e deixa um eterno lugar. Porque a mudança é muito grande, é muito brusca. E a gente não reconhece mais aquele serzinho que a gente passava talquinho no bumbum como sendo o nosso filho. Porque a mudança é muito brusca. Não é verdade? E uma das mudanças é que o jovem já não aceita mais ser educado da maneira como a gente estava acostumado até ontem a educá-los, chamando atenção. É assim, é assado, não faz assim, não faz assado. Desse jeito é melhor, desse jeito que faz. Não é assim? Oi, Ivan. Oi. Ti, ti, lobo. Oi, eu conheço um ti, lobo, hein? Bem-vindos. Obrigada pela presença, viu, queridos? Então, a gente não percebe que essa mudança muito brusca nos nossos filhos adolescentes, uma dessas mudanças é justamente que eles não aceitam mais que a gente chame a atenção deles, que a gente continue o nosso processo educativo que a gente sempre usou desde que eles nasceram. E aí a gente estranha muito. Então, como é que faz? Nossa obrigação, não é? Deus não encomendou para nós que a gente educasse bem essas criaturas? Então, a gente tem que chamar atenção. Como é que a gente faz? E aí, gente, eu vou dizer para vocês que tem um jeito muito mais eficaz, muito mais efetivo, assertivo, de continuar chamando a atenção do seu filho adolescente, porque sim, a gente tem que chamar a atenção deles, sim. A gente tem que ser a mãe chata, sim, infelizmente. Mas tem como a gente fazer isso de uma maneira que não rompa os nossos laços afetivos a tal ponto de a gente parar num asilo depois, quando a gente ficar velho. Ou da gente ter aquele rompimento da relação afetiva dentro de casa. Quantas famílias não vivem isso hoje? Do filho estar sempre trancado no quarto ou no videogame dele ou com os amigos. Não quer nem saber da família. Parece que não se preocupa. Não ama mais os pais. Não quer saber da família, né? Parece que quer estar em qualquer lugar exceto com a família. Não é assim que funciona? Oi, Fabi. Bem-vinda. Então, gente, quantas famílias não vivem desse jeito? E eu venho aqui trazer uma maneira, um passo a passo, um jeito de você lidar com o seu filho adolescente para você continuar educando ele, mas de uma maneira que não cria esses conflitos. Porque eu acho que foi isso que essa minha alininha quis dizer, né? Que a filha não aceita. Ela não aceita porque ela está na idade de não aceitar. Só que tem um jeito certo da gente fazer com que eles continuem aceitando. E eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. A solução não é deixar de chamar a atenção. Até porque, se a gente fala assim, ah, isso é uma fase, adolescência é uma fase, vai passar, e a gente deixa, sabe? Entrega para Deus, como diz. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente está praticando uma negligência na nossa obrigação de educar esse ser humano que Deus confiou para a gente, né? E os efeitos psicológicos da negligência, ou seja, daquela mãe boazinha que deixa tudo, que não chama a atenção, Então, é muito pior, mas é muito pior do que os vários... Oi, Marli, que bom você por aqui, linda. Do que os vários efeitos que tem aquela educação rígida, imposta, é assim, porque eu mandei, pronto, acabou. Aquela que não deixa nada, aquela que não pode nada, né? Que o filho vive falando isso, né? Jogando na nossa cara que a gente nunca deixa nada. Então, deixar... Os efeitos são muito piores, muito piores, porque, inclusive, é um tipo de atitude dos pais que por cansaço, às vezes, às vezes o adolescente vem-se pelo cansaço, de tanto a gente cansar de lidar com essa briga, essa guerra eterna, essa guerra infinita dentro de casa, é que muitas mães, muitos pais, falam, ah, deixa pra lá. É, adolescente é assim mesmo, aborrecente é assim mesmo, vai passar, né? Entreguei pra Deus, só Deus na casa, tem gente que ainda brinca falando assim, né? E deixa pra lá, aí abandona, fala, ó, já entreguei. E os efeitos são muito ruins, gente, porque no cérebro do adolescente, como o meu marido falou, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mas no cérebro do adolescente, num processo inconsciente, não é que ele percebe todo esse processo, mas num processo inconsciente, mexe muito com a autoestima dele, quando a gente não chama atenção, mexe com o equilíbrio emocional, muitos casos de depressão, de suicídio, inclusive, de adolescente, quando a gente vai investigar lá, né? O que que aconteceu antes? Em muitos casos, são relacionados a essa negligência paterna, materna, de, ah, entreguei pra Deus, deixa, não quero mais saber, cansei de brigar, não quero mais saber disso, tá? Então, tem sim que chamar a atenção, e mesmo que ele não goste, só que tem um jeito certo de fazer isso, não é de qualquer jeito. Se seu filho não aceita que você chame atenção, muito provavelmente eu sou capaz de apostar um sorvete que você não tá fazendo com as técnicas melhores que existem e que estão à nossa disposição pra gente usar, pra fortalecer esse relacionamento, e assim conseguir educar esse filho, né? Então, tem como você mudar o comportamento do seu filho, essa não aceitação, agindo conforme esses passos que eu vou te falar agora. Então, primeira coisa, gente, você nunca, você começa a se observar, começa a se policiar, perceba, esteja plenamente consciente do momento, se você tá chamando a atenção do seu filho na frente de qualquer outra pessoa, não importa se é o pior dos casos, né? Na frente dos amigos ou namorados deles. Esse é o top 1, o pior caso possível. A gente nunca, nunca, jamais, de jeito nenhum, nem sob ameaça, a gente deve chamar a atenção dos nossos filhos na frente dos amigos deles ou dos namorados, tá? Nunca, jamais. Isso, assim, é fim de relacionamento, acabou, não tem mais negociação com o jovem se você faz isso, porque ele se sente de uma tal maneira humilhado de uma tal maneira envergonhado que ele não vai querer mais saber de você. Durante a adolescência dele inteira, pelo menos, vocês vão ter um relacionamento muito difícil, muito, muito difícil, tá? E cada vez pior. E podendo ter consequências lá na frente até piores, né? Então, primeiro passo, nunca em público, principalmente na frente dos amigos, mas também na frente de outras pessoas, inclusive de dentro de casa, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Meu marido, o sábio do meu marido falou isso, mas quando a gente chama a atenção dos nossos filhos na frente, por exemplo, de um irmão, tem sempre uma competiçãozinha ali, né? Mesmo que inconsciente, mesmo que... Oi, Tati, bem-vinda. Mesmo que velada, inconsciente, sempre tem aquela competição entre os irmãos. E a culpa sempre de quem? Da mãe, né? Eu vi falando aqui, gente, não é pra vocês se sentirem culpados, né? O pior exemplo de mãe que teve fui eu quando o meu filho era adolescente, porque eu tive ele na adolescência. Eu fiquei grávida do Tiago com 15. Eu tinha acabado de fazer 16 quando ele nasceu. Então, eu não tinha recursos, eu não sabia como lidar com aquele adolescente. E, assim, todas as coisas que eu cito aqui como exemplo do que as mães não devem fazer, eu mesma fazia, fazia com força, tá? Então, assim, se você... Como é que fala? Se servir a carapuça aí, não fica triste, não fica magoada comigo, nem com você mesmo, se perdoa, porque a maioria de nós faz. E por quê? Porque ninguém ensinou a gente como é que faz. A gente só reproduz o modelo dos nossos pais que nos criaram, e pelo menos a gente virou gente, né? Não é assim que a gente fala? Mas existem maneiras melhores da gente lidar com isso. E ter menos conflito dentro de casa, ter mais harmonia, ter paz dentro de casa com a família, né? E conseguir educar. Mudar o comportamento desse filho pra gente conseguir educar. Tá? Então, primeiro passo, já sabe, né? Não chama a atenção na frente dos amigos do namorado, e mesmo dentro de casa. Evita chamar a atenção na frente dos irmãos, principalmente, primos, parentes, até, assim, né? De outra... Qualquer outra pessoa. Só pode os cachorros. Na frente dos cachorros, a vergonha é menor. Porque eles não vão contar pra ninguém. Mas qualquer outro ser humano, não é legal. Você tá passando essas informações, essa educação pro seu filho. E eu sei que nem sempre é fácil, né? Por quê? Porque a gente tá ali naquele dia de embolado, cheio de coisas, com falta de tempo, pouco tempo, juntos, né? E ainda quando a gente tá junto, às vezes tá todo mundo junto, então, se você não chamar atenção ali, vai chamar atenção na frente de todo mundo, vai chamar quando? E aí é que entra a segunda... Segundo passo, tá? Escolha o momento adequado. Tipo assim, ó, faz uma anotação mental daquilo que seu filho tá fazendo que merece uma chamada de atenção pra falar com ele em outro momento. Essa já é uma segunda dica muito importante. Por quê? Porque não é igual cachorro. Adestramento de cachorro que fala assim, Cachorro, quando ele tem um comportamento errado, a gente precisa chamar atenção dele na hora, porque senão ele não associa que ele tá sendo, né, repreendido por causa daquela atitude. Nossos filhos não são cachorros. A gente adestrar desse jeito, chamar atenção na hora. Principalmente adolescente. Quando é criança, talvez, sim, né? A gente não tenha tanto essa facilidade de poder conversar num outro momento, porque a coisa é mais ali, né, no momento que está acontecendo, dependendo da idade dessa criança, tá? Quando você é muito pequenininha, não adianta depois, né, que ela fez uma coisa que não é pra fazer, né, a gente fala, sabe aquele dia que você fez assim, assim, assado, né, se for dois aninhos, três aninhos, não vai fazer sentido algum. Mas com adolescente é assim que faz. Não é igual criança. Menos ainda como cachorro, tá? Não precisa chamar atenção na hora, principalmente se tiver gente por perto. Faz uma anotação mental de o que é que você precisa chamar atenção. Seja que não tá se dedicando o suficiente nos estudos, que teve um desempenho ruim no boletim, nas provas, seja que não tá fazendo a tarefa doméstica do jeito que deveria fazer, seja que não tá cuidando de suas próprias coisas, seja que não tá cuidando da higiene pessoal, que não tá respeitando os horários, né, a rotina, as regras da casa, qualquer coisa, qualquer coisa que seja de comportamento, de ações, de atitudes rotineiras, qualquer que seja o motivo que você precise chamar atenção desse jovem, anota e chame a atenção num outro momento, não naquele momento em que ele tá praticando aquela coisa errada. Parece até meio... Parece que não faz muito sentido isso, né, meio disruptivo, meio... Qual que é a palavra, gente? Qual que é o sinônimo e pro disruptivo? É uma coisa, assim, fora do comum, parece que é o inverso do que deveria ser feito, mas acredita em mim, testa, faz isso, pega aí... Vocês sabem que as aulas de quinta, as lives de quinta é pra pegar papel e caneta e anotar o passo a passo, né? Que tem o estruturo direitinho pra que se você aplicar, você vê que você consegue mudar o comportamento do seu filho adolescente, tá bom? Então, anota que você vai conversar com ele depois, nunca na hora em que ele está fazendo a coisa errada. Por quê, Val? Porque a gente... Mesmo que não pareça, e às vezes a gente acha que é mesmo impossível, os nossos filhos, inclusive os adolescentes, talvez até principalmente os adolescentes, estão o tempo todo procurando satisfazer as nossas expectativas. Como assim, Val? Você está maluca? Não estou. Não estou. Eles têm um comportamento que às vezes nos faz pensar que eles não estão nem aí com o que a gente pensa, não estão nem aí com a bagaça, né? Porque eles... Parece que são indiferentes, parece que eles estão no mundo da lua, não estão nem prestando atenção. As coisas que a gente fala entra por um ouvido, sai pelo outro, não é assim? Não é essa impressão que a gente tem? da postura dos nossos filhos para com as nossas colocações para eles, as nossas opiniões, as nossas chamadas de atenção, né? Não parece que entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas eu juro para vocês, o que eles mais buscam nesse momento da formação deles, do desenvolvimento humano, é a aprovação dos pais. A aprovação dos pares, a aprovação do mundo e dos pais, da mãe principalmente. Eu acho até que está meio a meio mãe e pai, né? Da mãe é mais importante na primeira infância, ali até os dois anos, é uma coisa bem mais forte com a mãe. Na adolescência, é que para, mãe e pai. Mas geralmente é a mãe que está ali no dia a dia, né? Não que não tenha os pais que participem da educação dos filhos, pelo contrário, tem muitos que são exemplares nisso. mas a grande maioria é a mãe mesmo que está ali na lida do dia a dia, né? E a que está mais interessada em se aprimorar, em melhorar a maneira como lida com o seu filho para que essa convivência seja mais harmônica e mais efetiva, né? Então, como ele está sempre buscando a sua aprovação, por mais que não pareça, quando ele está fazendo algo errado, que é digno de que você chame a atenção, ele entra num estado emocional de vergonha, mesmo que ele não demonstre. Ele se sente envergonhado. E aí, dependendo do temperamento desse filho, ele reage a essa vergonha ou sendo agressivo para se defender daquela vergonha que ele está sentindo ou se retraindo ainda mais, dependendo do temperamento da pessoa, do jovem, tá? Tem quatro tipos de temperamento. Então, se você deixa para chamar a atenção dele num momento posterior, depois que passou, vamos dizer assim, o calor do momento, essa vergonha, ela é mais racionalizada. ele tem condição de lidar melhor com aquilo. Por quê? Porque ele não está fazendo naquele momento o objeto da nossa chamada de atenção. Então, é como se ele tivesse uma... É como se ele conseguisse perdoar a si mesmo com mais facilidade. Como se ele tivesse um argumento para se justificar. Ele não fica tão contra a parede, assim, tipo... Pegou em flagrante. Entende? O flagrante dá uma vergonha muito grande nele. Por isso que a gente deve deixar para chamar a atenção depois. Tá? Esse é o segundo passo, essa é a segunda dica que eu dou. E ela... Viu que ela ajuda a primeira? Porque se ele... Se você... Se a primeira é não chamar a atenção na frente de outras pessoas e o segundo diz não chame a atenção na hora, chame depois, você tem condição de escolher um momento em que vocês estejam mais... Com mais privacidade para você poder chamar a atenção do seu adolescente. Tá? Terceiro. Nunca, jamais chame a atenção do seu filho adolescente quando você estiver com raiva. Porque, assim, gente, mãe devia ser todas canonizadas, né? Porque haja paciência, não é verdade? Gente, são anos e anos e anos sem férias, né? Lidando com aquela situação, batalhando pela educação daquele ser humano que a maioria das vezes não reconhece o que a gente está fazendo por eles. E assim, a gente fala, fala, repete, repete, fala, fala mil vezes, vai ter que falar mil e uma, mil e quinhentas vezes. E parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, eles não respondem, não se manifestam favoráveis ao que a gente está pedindo, né? Não reagem conforme a gente está querendo. E aí tem uma hora que a gente perde a paciência mesmo. E somos humanos, né? Não é assim? Deixa eu ver quem que está aqui no YouTube. Oi, Mariema! É verdade, ninguém gosta de ser chamada atenção, é isso, né, Mário? Ninguém gosta. E aí, você é na frente dos outros, ainda piora, não é verdade? Então, gente, quando você está com raiva, já cansada, né, de falar mil vezes, cansada de todo dia, mesma coisa, mesma coisa. Quando o Tiago era pequeno, você sabe que um dos meus, assim, sonhos de consumo era comprar, poder comprar um gravadorzinho, um mini gravadorzinho, assim, com mini fita cassete, aquelas que tinham nas primeiras secretárias eletrônicas, quem lembra aí? Fala aí pra mim, eu. Lembra dessas, dessas fitas, mini fita cassete pequenininha? E tinha uns gravadorzinhos que era assim, né? Era top de linha, a coisa mais moderna do mundo. e eu queria, eu tinha um sério projeto de gravar, sabe? Vai se com as dentes, não sai com essa roupa, não sai com esse cabelo, assim, vai pelo menos passar um desodorante. Aquelas coisas que a gente repete, né, todo dia, a mesma coisa, mil vezes, eu queria só gravar e pôr no repeat. Era meu sonho de consumo. E isso cansa, e tem uma hora que a gente também explode. e dependendo do nosso temperamento, a gente tem mais dificuldade de segurar essa raiva e acaba explodindo e chamando a atenção desse filho de uma maneira muito rude, de uma maneira muito grossa, sabe? De uma maneira que a gente não falaria com o nosso chefe, por exemplo. Então, olha o que acontece. Pensa aqui comigo. Se você não, por mais nervosa que você esteja na frente do seu chefe lá do serviço, você consegue controlar a sua raiva e não mandar ele conhecer lugares novos, se é que vocês me entenderam, por que que com o nosso filho a gente não consegue? É mais difícil, lógico que é. Em casa, a gente está mais relaxado, numa posição psicológica de menos atenção, então é mais fácil a gente deixar aquela raiva tomar conta da gente e a gente acabar explodindo com os nossos filhos. Mas a gente não faz isso com o cliente, a gente não faz isso com o nosso chefe, a gente não faz isso com uma pessoa de autoridade. E aí, quando a gente começa a analisar isso, a gente começa a entender que quando a gente chama a atenção dos nossos filhos, que na verdade são os seres que a gente mais ama, com raiva, com rudeza, sabe? Com grosseria. Na verdade, a gente está faltando um pouco com o respeito, porque muitas vezes a gente extrapola e a gente xinga, a gente grita, a gente fala coisas que são controladas não pelo nosso racional, pelo nosso cérebro racional, mas pelo nosso cérebro límbico, que é aquele que é o das reações, das emoções, e é aquele meio instintivo, aquele cérebro animal que não tem muito controle, não é? Então, se a gente se deixa levar por esse cérebro, a gente acaba ferindo, agredindo, por mais que o filho esteja errado, que ele mereça aquela chamada de atenção, quando a gente faz isso com raiva, a gente está faltando ao respeito com ele, e quando a gente falta ao respeito com o nosso filho, é a primeira brecha que eles têm de faltar ao respeito conosco, porque não tem, não tem, olha, não tem para ninguém, se você é uma pessoa respeitosa para dar com o seu filho, na hora que ele não controlar a própria raiva, faltar com respeito com você, você abaixa o tom de voz e fala, olha, isso é falta de respeito e eu não admito, você se acalma, depois a gente conversa. Com criança, a gente não deve deixar ela se acalmar sozinha, ela precisa de um adulto para regular esse processo de se acalmar, mas o adolescente, ele já tem condição de ir lá pensar, né, no quarto dele, você já pode dar as costas para o adolescente se ele faltar ao respeito com você e deixar ele se acalmar para você conversar com ele depois. Mas isso, se você tem, entre aspas, moral de não ter faltado a respeito com ele a vida toda, entendeu? Ou de, pelo menos, depois, agora que ele já é uma pessoa que tem um poder de raciocínio maior, né, já é adolescente, não é mais criança, pelo menos nessa fase, se você mantém o autocontrole, é um ótimo exemplo para você ensinar o seu filho a manter o próprio controle e não faltar o respeito com você, né, porque se você está pedindo para ele te respeitar, não faltar o respeito com você, primeiro você tem que mostrar para ele que é possível, que você também consegue, senão como é que você vai exigir isso dele? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, esse é o terceiro ponto, tá? Nunca falar na frente em público, principalmente dos amigos, não falar na hora, não chamar atenção na hora, chamar depois, e nunca quando você está com raiva, porque provavelmente o seu sistema límbico vai tomar conta de você e você não vai ter o autocontrole de falar de uma maneira respeitosa, tá? O quarto ponto é não chame a atenção quando ele estiver com raiva, quando seu filho estiver nervoso, quando ele estiver, você percebe que ele está com raiva, que ele está, né, irado, não adianta você chamar a atenção. Ele não está sob seu controle emocional para raciocinar qualquer coisa. Então, qualquer chamada de atenção no momento em que o adolescente está estressado, em que o adolescente está, no momento em que ele está lidando com a própria raiva, não vai ter efeito. E se tiver algum efeito, é de provocar uma briga. Nenhum outro, tudo o que você quer que ele faça, chamando a atenção dele, falando o que você quer que ele faça, não vai ser efetivo. O máximo que você vai conseguir é fazer ele ficar ainda mais irritado, ainda mais nervoso, e quando a gente está nesse estado de espírito, existe uma expressão que os psicólogos usam, que é sequestro da amígdala. A amígdala é uma partezinha lá no centro do nosso cérebro, que é justamente onde é processada esse cérebro límbico que eu estava falando, essa parte das emoções. E quando a gente está com raiva, que a gente está tomado por um estado de raiva, essa parte do nosso cérebro que processa as emoções, ela sequestra a outra parte do nosso cérebro, que é a mais recente e que foi formada inclusive na evolução da espécie, ela sequestra aquela parte racional. Por quê? Porque a límbica, a emocional, ela é mais rápida. E nós, nosso tempestado lá das cavernas, ele precisava ter reações rápidas para sobreviver, né? Fosse para caçar, fosse para não ser caçada. Entende? Então, quando, de repente, uma moita mexia ali, o que tomava conta de todo o organismo do ser humano era justamente essa amígdala, essa parte do cérebro que é o responsável pela emoção e aí vinha aquela emoção, né? Do medo, do estresse, da vigília, de você abrir, arregalar os olhos. Quando você toma um susto, você arregala os olhos, né? O seu poder de visão, de foco é aumentado, você não vê mais nada, você foca só naquilo que está te irritando, te ameaçando, não é? O sangue, ele vai todo para os membros, para as pernas e para os braços, seja para você correr, né? Usar suas pernas para correr ou usar seus braços para se defender, para lutar, né? Então, e esse sistema do nosso cérebro, ele é mais rápido do que o sistema de autocontrole das emoções. Por isso que, quando a vovó falava assim, conta até 10, ela estava certa, pela experiência, ela já sabia o que hoje os neurocientistas já conseguem estudar com o cérebro vivo, né? Em movimento, em atividade. De que, quando você respira fundo e se acalma, você consegue dar tempo para o seu cérebro racional, que é a parte pré-frontal, pré-frontal, aqui na parte da frente do cérebro, dominar de novo a sua emoção e te dar de novo autocontrole, né? Então, quando o jovem está com raiva, ele tem menos capacidade do que nós, adultos, fisicamente, eu estou falando, tá? Estou falando de desenvolvimento de cérebro. o jovem tem menos capacidade de se autorregular, de controlar aquela raiva do que nós, adultos. Então, quando ele está com raiva, por mais que você insista para ele se acalmar, por mais que você continue chamando a atenção dele, ele não tem essa parte do cérebro da frente totalmente desenvolvida a ponto dele conseguir se controlar. por isso que, às vezes, os jovens têm uns rompantes assim, de, né, de umas reações de sair chutando porta, batendo porta, sai pisando duro, né, grita, se irrita com muita intensidade, tá? Porque o cérebro deles ainda não tem todos os mecanismos para ter essa regulação. De novo, é melhor você conversar quando ele estiver mais calmo, tá? Não na hora em que ele está precisando chamar a atenção. E isso, gente, é um exercício, tá? Você, com esses quatro passos, consciente desses quatro passos, aí você vai num exercício de sempre praticando, sempre aprimorando essas dicas, essa aplicação dessas dicas, né? Existem algumas técnicas que eu ensino, por exemplo, de você ir anotando como você se sente em determinado momento, identificar fisicamente no seu corpo onde está aquela emoção que você está sentindo, né? Falando para esses dois últimos passos, que é quando você está com raiva ou quando seu filho está com raiva. Para você se acalmar e depois ensinar o seu filho a se acalmar, você identifica no seu corpo. Quando você está com raiva, o que que no seu corpo se manifesta? Tem gente que fica com o rosto todo vermelho, assim, né? Inclusive algumas caricaturas, né? Aquele desenho, por exemplo, o Divertidamente. O personagem, o raiva, ele fica todo vermelho, né? E se você observar, algumas pessoas quando ficam piradas, elas têm justamente essa expressão. O rosto fica todo vermelho, né? Tem gente que fica vermelho aqui no pescoço, tem gente que fecha as mãos, assim, que chega a machucar a mão, tem gente que sente um peso, um bolo, assim, no estômago, um aperto no estômago, né? Eu, quando fico com raiva, eu mordo aqui, assim, com força, a ponto de doer a minha mandíbula. Cada pessoa reage fisicamente, né? com uma parte do corpo. E quando você começa a se observar, começa a perceber que você tá nesse estado físico, é mais fácil pra você mostrar pro seu cérebro que você está num estado de raiva e quando você toma consciência disso, desse momento, você retoma uma respiração profunda, se você respirar três vezes profundamente, respira contando quatro, segura o ar contando quatro, expira contando quatro e segura o ar contando quatro. Se você fizer isso e ainda fizer essa respiração inflando bem a barriga até lá embaixo, né? O tórax e a barriga, deixando ela, deixando o ar entrar até lá profundamente, assim, e deixa encher até a barriga lá embaixo e na hora de soltar, solta tudo e murcha a barriga. Se você fizer isso três vezes, você já consegue ter o seu autocontrole de volta. E aí você já consegue conversar com a pessoa sem gritar, sem xingar, sem faltar com respeito com ela, sem dar margem a ela para ela faltar ao respeito com você. E a última coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte, na verdade duas coisas. Primeira, existe uma técnica muito interessante que se chama comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma técnica de se comunicar que você não provoca no outro essa raiva que faz com que o adolescente não aceite que você chame a atenção dele. Para isso eu ia precisar fazer um curso de comunicação não violenta, mas eu posso programar para fazer uma das aulas de quinta-feira falar a respeito dar um resuminho a respeito da técnica de comunicação não violenta. Essa é uma coisa que eu queria dizer para vocês, que praticar a comunicação não violenta é uma maneira muito eficaz de você conseguir chamar a atenção do seu adolescente de maneira que ele aceite aquilo. Talvez ele não vá te agradecer neste momento, no futuro com certeza, neste momento talvez ele não tenha a capacidade de te agradecer, mas pelo menos você vai perceber que esse não aceita ser chamado a atenção começa a ser cada vez mais raro, ele começa a aceitar sim que você lhe chame a atenção. Se fizer desse jeito, no privado, não no momento em que ele está praticando o erro, não quando você está com raiva, se expressando com raiva, irritada, e não quando ele está com raiva. E se usar as técnicas de comunicação não violenta, você vai ver que você vai ter cada vez mais sucesso nessa empreitada de conseguir educar o adolescente, conversar com ele, chamar a atenção do que precisa e nós precisamos sim, sim, chamar a atenção deles, mas sem ter esse efeito dele recusar, tá bom? Ah, e a Mari está falando obrigada pela live, obrigada pela paciência, pela audiência, por estar sempre aqui também, viu Mari? A gente está junto, obrigada, viu? Gente, então é isso. Ah, a outra coisa que eu queria dizer para vocês, a primeira era a CNB, né? E a outra coisa é o seguinte, não procrastine de colocar em prática isso que eu estou ensinando aqui. Não deixa para amanhã, para semana que vem, para daqui a um mês, porque passa muito rápido. E a adolescência é uma fase? Sim, é uma fase, só que o relacionamento que você vai ter com o seu filho no futuro, quando ele for um adulto, né? Saber se ele vai te deixar largado lá no asilo, se ele vai ter contato com você, ou se ele vai ser simplesmente uma pessoa que some no mundo. E o tipo de pessoa que ele vai ser, até o sucesso que ele vai obter, dependendo da maneira como ele foi criado, depende do que você está fazendo agora, nesta fase. Então, não negligenciem, esse conhecimento que está sendo passado para você. Coloque em prática, coloque em prática, e eu peço que se você puder, volta aqui e me fala depois. Fiz, deu certo. Eu tenho certeza que dá certo, eu faço isso com, eu convivo com adolescentes há mais de 20 anos no movimento escoteiro. Então, eu sei a maneira como a gente conversa com eles, que a gente consegue o resultado, consegue com que eles mudem de comportamento e façam o que a gente quer que eles façam. Uma das maneiras é essa que eu expliquei hoje. Não negligencie isso, põe em prática e depois volta aqui para me contar o que você achou, tá bom? Gente, muito obrigada. Segunda, a gente está de volta com mais um Pergunta para a Val, me manda as perguntas que vocês querem que eu responda, eu já tenho aí uma listinha, uma fila, mas eu prometo que eu vou compilando ali, uma hora eu respondo a sua pergunta, tá bom? E a gente se vê na próxima live. Beijo, tchau, tchau!